Não me lembro muito bem Minha estrela não me guia De onde vem tanta alegria Tanta vida, de onde vem A lua nasce de dia Redonda como um vintém A coisa que eu mais queria É ter você E mais ninguém Por causa dessa criança Cheguei a ter dó de mim Quem ama Quem ama Quem quer bem não faz assim Quem ama não faz assim Não me lembro muito bem Minha estrela não me guia De onde vem tanta alegria De onde vem tanta alegria Tanta vida, de onde vem A lua nasce de dia Redonda como um vintém A coisa que eu mais queria É ter você Não me lembro muito bem Não me lembro muito bem Quem quer bem não faz assim A lua nasce de dia E aí A lua nasce de dupê